Homem Produções Artísticas, a sua nova opção em produção de áudio profissional, gravações de alta qualidade, produções de áudio, produções de músicas, vários estilos musical, dingo, precisar de resultados confiáveis em seu exame, lá que a saúde faz. Rock, sertanejo, a rocha, e outros, a Pônei Produções Artísticas conta com o equipe de equipamentos de última geração, gravação em alta qualidade, contatos 092-98154-9006, WhatsApp 092-992-27826, de Manaus, Amazonas.